Agora que nós temos o collab de My Hero Academy com o Overwatch, é claro que a gente poderia pensar em vários outros personagens pra pegar skin de Overwatch, cara. E eu vou fazer isso com vocês e eu quero comentários de personagens que eu esqueci ou que você acha que ficaria muito mais legal, comenta aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar. Só pra gente descartar aqui, eu comentei já sobre Hamatra ser o All Might por causa das duas formas, mas é só um comentário, só pra gente saber que temos o All Might, Temos a Uraraka, que virou o Uravity, eu acho que é isso. E temos aqui também a Kiriko como o Himiko Toga e o Reaper como o Shigaraki, que ficou bem bacana, se a gente parar pra analisar aí ficou bem legal. Mas eu quero falar do muscular, que poderia facilmente ser o Hamatra, porque ele possui duas formas e uma dela é bem maneira. E eu gostaria de ver no jogo, apesar de ficar bem nojento talvez, talvez ficaria bem nojento. Temos a Lady Nagant, eu não sei como que fala isso. Temos a Lady como o Idol Maker que ficaria, bicho, isso aqui chega a ser um pecado. Este personagem não está no collab, é um pecado. Tudo bem que lá a gente tem personagem-chave, tirando a Kiriko, que eles colocaram só pra forçar a barra porque a Kiriko é a queridinha. E sim, eu vou continuar reclamando, porque a comunidade inteira sensata sabe que a Kiriko não precisa de mais skin pelos próximos três anos de jogo. Mas tudo bem. E aí perdemos então a Lady Nagant para Kiriko, que ninguém liga mais. Temos o perfeito do Bakugo, que deveria estar nesse collab. Cara, ele é melhor do que a Kiriko. Muito melhor do que a Kiriko. Poderia estar até no lugar, inclusive da Juno, ou até do Shigaraki, se você quiser pensar grande, alto. Apesar do Shigaraki ser muito maneiro e o Hippie ter ficado incrível. O Bakugo não está nesse collab, é de uma... Ó, eu não tenho nem palavra, coloca nos comentários a palavra. Porque já fizeram até alguns conceptos. Claro que esse concepto tá bem cruzinho, tá meio épico. Poderia ser um lendário irado. Aqui, ó, é só tirar o corpo do Bakugo e colocar o corpo do Junkrat e tá tudo certo. Os dois são explosivos, os dois gostam de explosões, os dois gostam de ver coisas sendo detonadas. E seria incrível! Mas não temos. Então fica aqui a minha carta de repúdio para Blizzard por não ter feito essa coisa maravilhosa entrar no jogo, ok? Depois nós temos aqui, cara, o Killer Stay, que poderia facilmente ter sido o Genji. Ai, cara, por que não? Por que não, Blizzard? O Junkrat acabou de ganhar a Bíblica, cara. Poderia ser o Genji. Eu sei que o Genji já tem muito skin maneiro também, mas poderia ser o Genji e seria muito maneiro, tá? Vou deixar aqui pontuado. Seria incrível. Depois nós temos o Kurogiri, que poderia facilmente ser a Moira. Imagina a Moirona! Coisa linda! Cara, ai, Blizzard, por que, cara, que você faz isso com a gente? Deixa a gente sonhar. Ai, que tristeza. E por fim, só de zoeirinha, tá? Porque eu sei que não tem como fazer isso aqui. Temos a Toru, que é a da My Hero Academy Invisível, né? A bola invisível da My Hero. Ela tira a luvinha e a botinha e ninguém sabe mais onde ela tá. É esse o poder dela. Poderia ser a Sombra, mas aí eu não sei como que eles fariam. De botar... Não sei, não sei. Não tem um jeito de fazer isso aqui funcionar. Mas seria legal. Ela é invisível, a Sombra também, aquela coisa toda. Mas tudo bem. Acho que não funcionaria. Eu quero saber de você, cara. Coloca aqui nos comentários algum personagem de My Hero Academy que seria perfeito. Perfeito no Overwatch. O Roadhog tem aquele gordão lá, o Fat Gun, não é? Acho que é esse o nome. Seria legal, eu acho. Talvez. Coloca aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve nesse humilde canal, compartilha com seus amigos e garante que você tá inscrito aí. Garantiu já que você tá inscrito? Pra receber as notificações seias? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica goide. Fui. Fica firme.